Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa diário Palavra de Deus Meditada. O programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria para que nós possamos acolher com alegria a Palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, mais uma vez estamos juntos para meditar a Palavra do Senhor. Hoje eu quero convidar você a pegar sua Bíblia na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, versículos de 4 a 6. Vamos ouvir estas palavras. Irmãos, é por Cristo que temos tal confiança perante Deus. Não porque sejamos capazes, por nós mesmos, de ter algum pensamento, como de nós mesmos. Mas essa nossa capacidade vem de Deus. Ele é que nos tornou capazes de exercer o mistério de uma aliança nova. Esta não é uma aliança da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito comunica a vida. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, nesta leitura que nós ouvimos hoje, da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, São Paulo vem falar para nós da nossa capacidade de fazer coisas boas, de realizar boas obras. Uma capacidade que não vem de nós. Nós confiamos em Deus, nós temos esta confiança de que nós damos conta de realizar coisas boas, de que nós temos esta capacidade de realizar o bem. E ele deixa claro, esta capacidade que vem da nova aliança, da aliança do Espírito, ela não vem de nós. Nós não somos fonte desta capacidade, mas é Deus a fonte do bem, é Deus quem nos capacita. Quantas e quantas vezes nós já não ouvimos aquele ditado, Deus capacita os escolhidos. E é justamente esta confiança em Deus, na sua palavra, na sua força, na ação do seu Espírito, que nos move a realizarmos as coisas boas. Cada um de nós temos em nós mesmos, por conta de Jesus Cristo, esta capacidade para o bem. Agora, a capacidade para o bem, ela não pode ser compreendida como o não fazer o mal. Porque acontece de ter pessoas que se dão por satisfeitas somente de não fazer o mal. Às vezes chegam pessoas e dizem, Padre, eu sou uma boa pessoa, nunca matei, nunca roubei, nunca fiz isso, nunca fiz aquilo. Ou seja, nunca fiz o mal. Mas a capacidade que Deus nos dá vai além disto de não fazer o mal. A capacidade que Deus nos dá e a capacidade presente nesta aliança, na nova e eterna aliança, na aliança feita e selada no sangue de Jesus Cristo, na aliança do Espírito, é a capacidade de fazer o bem. Não é não fazer o mal, mas é fazer o bem. É ir além. E daí a gente pode se perguntar, o que de bem nós temos feito? Como é que nós temos utilizado a nossa capacidade para fazer o bem? Será que eu tenho mantido esta capacidade somente nesta atitude de não fazer o mal? Não vou prejudicar ninguém. Não vou fazer o mal para ninguém. Isto é suficiente? A palavra de Deus vem dizer para nós que nós somos capazes de mais. A palavra de Deus vem dizer para nós que nós podemos mais. Agora, você quer mais? Esta é a pergunta que o Senhor nos faz no dia de hoje. Nós queremos mais, mais do que ficar na nossa zona de conforto, mais do que não simplesmente não fazer o mal. Nós queremos ser proativos para fazer o bem. Nós queremos ser aqueles homens e mulheres, que é exemplo de São Paulo, dos outros apóstolos, de tantos homens e mulheres santos e santas da nossa igreja, que saíram desta atitude passiva de não fazer nada e foram para uma atitude ativa de construir uma sociedade melhor, de construir o reino de Deus, de levar a salvação, a palavra de Deus, a mais e mais pessoas. Meu irmão, minha irmã, é esta a capacidade que Deus lhe dá. Você vai deixar sem uso esta capacidade de ser instrumento de Deus na vida das pessoas? Você vai deixar sem uso esta capacidade de realizar o bem cotidianamente na sua vida e na vida dos outros? O Senhor te deu um grande dom. E a sua resposta, a sua resposta também é um dom. Ou seja, Deus te dá o dom de realizar as coisas. E o ato de você realizar as coisas é também um dom de Deus. Veja que maravilha. Ele te chama a fazer algo, mas é Ele quem te capacita a fazer isto. Ou seja, o seu chamado é um dom, é um presente de Deus. Mas a resposta a este chamado também é um dom, também é um presente de Deus. Deus está conosco em todos os momentos. Por isso, para este chamado que Ele nos faz, de viver segundo o Espírito, de realizar o bem, de fazer o bem, a nossa resposta precisa ser o sim. Um sim a Deus, um sim a este chamado que Ele tem para nós. Um sim a esta nova aliança, a aliança do Espírito, que leva a vida, que nos faz viver cada vez mais para Deus. Então, meu irmão, minha irmã, creia, confie no Senhor. Ele te capacita, Ele te chama, Ele é quem realiza a obra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Legenda Adriana Zanotto